Olá, estou de volta e hoje vamos conhecer a história de Manoel Marcos, o filho que o soldoso Antônio Marcos não chegou a conhecer. E vamos entender o verdadeiro motivo que levou o pai a não conhecer seu primeiro filho. Ah, obrigado por se inscrever no canal. Eu sou Marconi Miranda. Manoel Marcos Pensamento da Silva é filho do cantor, compositor, ator Antônio Marcos. Manoel Marcos também é cantor, compositor. Começou na música com a idade de 13 anos e aos 15 já tocava e cantava nas noites. Manoel sempre procurou participar de projetos sociais para assim poder ajudar a sociedade. Participou também de projetos e desenvolveu um trabalho de musicalidade afro-brasileira durante oito anos na Fundação Casa, antiga FEBEM. Um trabalho dirigido a adolescentes infratores. É mestre de capoeira, artesão de instrumentos afro. Na década de 80, ganhou vários festivais da MPB e participou de eventos teatrais, também de palestras no Teatro do Oprimido. Regravou canções que foram sucesso na voz de seu pai. Álbum lançado em janeiro de 2008. Participou também da inauguração da Casa de Cultura Antônio Marcos em São Miguel Paulista. Cantando, é claro, músicas de Antônio Marcos. Antônio Marcos, o pai, faleceu em 1992, sem saber que tinha este filho. Vamos entender agora como tudo aconteceu. Segundo Miriam Mota, mãe de Manoel Marcos, em uma entrevista postada em uma rede social, o qual deixarei o link na descrição do vídeo, ela conta o seguinte. Na época, em 1966, ela com 14 anos conheceu Antônio Marcos, que tinha, na época, 21 anos. Eles se conheceram em São Paulo, enquanto ensaiavam uma peça de teatro. Começaram então o namoro e ficaram juntos por um certo período. Após alguns meses, Antônio Marcos terminou o relacionamento. Ela, na época, ficou muito magoada, muito abalada. E começou a namorar outro rapaz, uma semana depois, para esquecer seu grande amor. Cinco meses depois, ela descobriu que estava grávida, mas achava que o filho era de seu atual namorado. Ela conta que, quando tinha sete meses de gravidez, Antônio Marcos foi na casa de sua mãe procurar por ela. Miriam, então, se escondeu, pois achava que o filho era de seu atual namorado. Ela conta o seguinte. Só sei que ele saiu chorando e ainda voltou mais duas vezes para me ver. Ele me amava, mas eu não pude mais vê-lo. Foi assim que acabou o meu sonho. Miriam, na época, fugiu com seu namorado, achando que o filho era deste. Ela achou melhor assim para evitar problemas com seus pais e a sociedade. Segundo Miriam, seu marido, com quem esteve junta até 2001, levantou a suspeita de que o filho não seria dele. Miriam, na época, ficou brava. E, após uma conversa, fizeram, então, um exame de DNA. O exame foi feito em 2003 e foi comprovado que Manoel Marcos é filho legítimo do soltoso Antônio Marcos. Após o exame, Manoel Marcos entrou em contato com os irmãos e foi recebido com muito carinho entre eles. Miriam escreveu um livro sobre seu caso. Ela disse que Antônio Marcos foi o grande amor de sua vida. Manoel Marcos segue realizando shows. Com um timbre de voz parecido e aparência também de seu pai, ele emociona fãs de Antônio Marcos por onde passa. Manoel sempre foi muito humilde. Em uma entrevista em 2007, ele disse que em nenhum momento de sua vida nunca quis ser igual ou do tamanho de seu pai. Ele tem a plena consciência do talento do nosso querido Antônio Marcos. Fico muito feliz por emocionar fãs de meu pai. Sei que o talento dele era muito grande. Tenho a plena certeza que meu pai foi muito maior e sou feliz assim, lembrando o grande talento deste artista e realizando meus shows. Esta foi a história de Manoel Marcos, o filho, que o soldoso Antônio Marcos não chegou a conhecer. Muito obrigado a todos vocês por assistir este vídeo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Eu voltarei! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.